Salve pessoal, beleza? RamonTrader e FIFA na área trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, antes de iniciar o vídeo, peço a vocês aí já deixa o seu like, tá? Já se inscreve no canal, vou tá passando a lista aqui pra você tá investindo durante esse final de semana e lucrando bastante, tá? Lembrando que essa série aqui eu fiz do zero a um milhão pra poder ajudar vocês, então fortaleça aí, beleza? Vamos lá pra tela do meu videogame, beleza? Vamos lá. Já estamos aqui na tela do meu videogame, galera. Galera, primeira cartinha que a gente vai tá pegando é o Alex Telles. Ele geralmente, galera, valoriza muito. Como vocês podem ver ali, eu tô com 99k, tá? Vou tá investindo em alguns jogadores aqui e vocês, se quiser, podem tá fazendo o mesmo, tá? Alex Telles é a primeira carta aqui. Vou tá dando lance de mil coins nele, tá? No máximo ali. Ó, vocês podem ver que ele tá saindo bem barato aqui no lance, mas eu gosto de pegar mil porque assim eu não gosto de ficar brigando no lance, tá? Então eu vou pegar essas cartinhas aqui, certo? Geralmente, galera, o que que eu faço pra ganhar bastante carta? Eu geralmente dou o lance numa página inteira de jogador, tá? Dou o lance numa página inteira, depois eu vou passar pro próximo, tá? Enquanto você tá assistindo o vídeo aí, galera, e pegando seus investimentos também, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve no canal, compartilha também, tá? Eu já vou falar os próximos jogadores, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas... Como eu falo, essa série é pra ajudar vocês, tá? Principalmente quem tá iniciando e não sabe. Próximo jogador da lista aqui, galera, é o Lenglet, tá? Lenglet, que é uma baita carta que vocês podem tá pegando aí. Pera aí, eu errei o nome dele aqui. Lenglet, certo? Mesmo processo, galera. Dê lance numa página inteira de jogador, tá? Dê lance numa página inteira de jogador que vocês conseguem tá pegando bastante, tá? Já já eu vou tá passando os próximos aqui pra vocês tá pegando. Esse vídeo vai ficar longo, mas... Como eu falei, é pra ajudar vocês, tá? Eu já já vou... Vou passar aqui uma lista de 5 jogadores mais ou menos, galera. Pra o vídeo não ficar tão longo também, né? Vocês vão fazer dessa maneira, tá? Peguem no lance, esperem valorizar e vendam, tá? Essas cartas valorizam sempre que sai DME. O nosso próximo jogador aqui, galera, é o... Tagliáfico, tá? Tagliáfico, eu não sei falar o nome dele, tá? Peço perdão a vocês aí. Tá? Próximo jogador aqui é o Tagliáfico. Mesmo processo, galera. Lembrando, se vocês quiserem pegar mais barato, é... Pode tá pegando, tá? Pode tá pegando mais barato. Outra coisa que vocês têm que reparar, galera, quando vocês for da lance, essa carta aqui tá em 50 minutos. Essa carta aqui vai demorar um pouco pra você ganhar ela. Então, busquem cartas. No caso aqui, eu tô pegando ele, porque é uma cartinha boa, né? Mas vocês podem buscar outras cartas também, tá? Terminado da lança aqui. Certo? Vamos para o próximo jogador. Certo? Nosso próximo jogador aqui, galera, é um jogador que eu gosto muito, que eu fiz bastante com eles, com ele. É o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista é um dos meus preferidos, junto com outra cartinha que eu já vou passar aqui, tá? Mesmo processo, de lance numa página inteira de jogador, tá? Essas cartas valorizam muito quando saem da NME. Você vê, galera, que eu não pego só um jogador, tá? Se sair um barulho aí de furadeira, é o meu vizinho aqui, tá? Peço desculpa a vocês aí. Não sei que o meu vizinho fura tanto a parede aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Terminando da lança aqui, vamos para o próximo jogador, tá? Tá vendo aí, galera? Esse vídeo não tem corte, já é para ajudar vocês. Então assista o vídeo até o final que vai ajudar vocês muito, tá? No final do vídeo aí eu vou estar falando o valor que vocês têm que estar vendendo eles, tá? Outro jogador aqui que eu gosto muito também de investir, é outro do meu preferido, é o Diego Carlos. Diego Carlos aqui, ele aqui. Mesmo processo, galera. Tentem buscar ali por no máximo 1000 coins, tá? Dê lança em uma página inteira. Eu vou trazer vídeos diários, tá, galera? Vou trazer vídeos diários. Tenta postar dois vídeos por dia. Às vezes eu... Se eu não conseguir, eu vou avisar vocês, tá? Aqui, ó, minha meta de transferência se encheu e provavelmente eu ganhei bastante, ó. Ganhei bastante mesmo, ó. Ganhei bastante cartinhas aqui, até terminar da lança aqui no Gabriel, perdão, no Diogo Carlos, tá? E aí vamos para o último jogador, depois que eu passar esse aqui pra vocês, tá? Aqui, Diego Carlos, certo? Pronto, galera. Agora, nosso último jogador, galera. Vocês têm que estar pegando, não podem deixar passar de jeito nenhum. É o jogador surpresa. É o jogador hermoso. É uma cartinha que eu gosto muito também, sobe bastante quando sai TME. Aí está saindo bem barato aqui no lance. E eu já já vou falar aí o preço que vocês têm que estar vendendo, tá, galera? Pronto aqui, peguei minha lista de transferência se encheu. Galera, vocês vão procurar por quanto vocês vão estar vendendo essas cartas. Galera, se você pegou ela aqui a mil, vocês podem estar vendendo a mil e quinhentos, dois mil, dependendo do valor que ela esteja no momento, tá? O que vai fazer essas cartas valorizar são os DME ativos, tá? Geralmente, essas cartas valorizam mais na segunda, terça-feira. Então, fiquem de olho, tá? Vou estar passando conteúdo aqui diário, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixe seu like aí, já se inscreve no canal. Se puder compartilhar também, agradeço, tá bom? E eu fui. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.